Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui é o FoxMZ, youtuber moçambicano aka Tufox, para mais um vídeo, melhores vídeos engraçados de Moçambique 2021, subscreva-se, deixe seu like, deixe seu like para fortalecer o canal, cada vez que você deixa um like o canal cresce mais, e vamos chegando a meta de mil subscritores, e agora todos os vídeos engraçados são de entrevistas, até eu tenho medo de um dia ser entrevistado e virar meme, ainda vamos conferir o primeiro vídeo engraçado, nada que estou a ver nada, let's go, my boy! ...ativamente a escassez dos transportes, ok, sobre a escassez de transporte, pois sofro muito, quando acordo de manhã não tem transporte, isso é uma escassez, porque nada que estou a ver nada, na Tio Pela, pois estou a ver dois lugares, mas um lugar, ah, estou a negar... E vamos para o segundo vídeo, e vamos até a cidade da Beira, cada homem não sabia que Beira é um caminho de vento? Então responde aí vocês, que descrito da Beira, será que o Beira mesmo é caminho de vento? Desde muito, esse vento, onde estava? Agora Beira é caminho de vento? Vamos viver aonde? Estado tem que pensar, para nós, pobres, vamos viver aonde? ...porque saímos no Idai, conjunto 19, agora estamos, queremos entrar na outro vento, vamos ver como... Essa senhora que Beira é um caminho de vento, se você também concorda com essa senhora que Beira é um caminho de vento, deixe vosso like, se não concorda, deixe vosso like, deixe vosso like, deixe vosso comentário, subscreva-se, e vamos para o terceiro vídeo, a caminhar para casa onde é um boquiço, let's go, my boy! ...para caminhar para casa onde é um boquiço, me pegam, me pegam, eu vou entrar na cadeia, mas eu vou falar a verdade que o meu bote, a saber que o meu bote faz as 22 horas, para mim também saber isso de si, teria hoje tomado alguns copos, sabe que o meu bote, ele vende tudo o que ele quer, a saber que é o proibido... Coitado do bote, coitado do bote, que vende coisas, a saber que é proibido... ...e vamos para outro vídeo engraçado, sai da minha pessoa, até já, let's go, my boy! ...e jo, não sei, não sei, não sei, estou na minha casa, ali, 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 senhor, eu estou na minha casa, ei jo, ei, o que você está fazendo aqui essas horas? ...e vamos para o próximo vídeo engraçado, tem medo de covid, let's go, my boy! E vamos para o próximo vídeo, oh my god, let's go, my boy! Não estou a consumir nada, estou... ...título de exemplo, estão estas garafas aqui neste local? Não, mas estas garafas, quem são? São minhas, veja lá, são minhas... ...mesmo o senhor tem aqui a prova de crime que mostra que o senhor está mesmo a consumir? Oh my god, my god, my god, my god... ...faça a sua parte, o que lhe preocupa, não é isto, isto não é meu... ...vim aqui, apanhar, isto também, servi, estou agora, vamos embora! E vamos conferir o próximo vídeo engraçado, já não sou ladrão, let's go, my boy! Eu fui, não posso te mentir, né? Foi ladrão, quando? Na minha juventude, claro! Quando é que terminou de roubar? Ah, terminou lá para 2010, assim. Ani, i, vami, não vai me jurar, lá, 10, tenho anos, eu sem vir aqui. E trocam acusações entre si, em relação à sua detenção. E o próximo vídeo engraçado, eu nem bebo, eu... E vamos para o próximo vídeo, desliga lá isso, até já! E vamos conferir o último vídeo, o último vídeo engraçado, é o vídeo da Felizarda, a comemorar o dia 7 de abril, let's go, my boy! Comemorar o dia 7 de abril? Eu, para comemorar o dia 7 de abril, nós, as mulheres, as mulheres moçambicanas, devemos já comprar as máscaras e comemorar, comprar com a plana, estar em casa, tocar rádio, tocar músicas moçambicanas. Dançar, curtir, como deve ser, mas em casa? Como deve ser, com nossos maridos, namorados, eu não tenho marido. Mas tem namorado? Não tenho nada, ainda, eu sou doente, sou da psiquiatria, estou a tomar medicamento, estou bem. Tá bem, Felizarda! E chegamos ao final de mais um vídeo no canal, subscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, comente nos comentários qual é o melhor vídeo que mais gostaram, até o próximo vídeo, let's go, my boy! E os jovens sou preocupados com a próxima realização, do sabor do verão, e eu acho que estou a ver uma geração, que você porta um mediático e sonho,